E quem tá de volta aos streamings essa semana é o Mandaloriano com, claro, o Baby Oda Tiracola. Desculpa, gente, mas eu não consigo chamar ele de Grogu. Dessa vez, na terceira temporada do Mandalorian, que chega essa semana no Disney+, eles vão parar no planeta natal do Mandaloriano. E agora que o Baby Oda foi treinado por ninguém menos que Luke Skywalker, a gente vai acompanhar aí uma boa evolução dos dois personagens. Na Amazon, a gente tem a chegada do três vezes indicado ao Oscar Triângulo da Tristeza, que é uma sátira social bastante pesada que esconde a crítica por trás da comédia. E a chegada da série Daisy Jones and the Six, esperada aí por muita gente que é fã do livro. A série vai contar a história da fictícia banda dos anos 70, desde a ascensão até o fim, repentino, depois de um show. E no HBO Max, a novidade é a série Mariattis, que vai usar um grupo familiar musical como plano de fundo para contar, na verdade, a história do México, acompanhar a evolução cultural mexicana em 30 anos, disfarçada de séries sobre um grupo familiar de Mariattis. Para ficar por dentro de todos os lançamentos dos streamings dessa semana, é só acessar pausadramatica.com.br. E aí Obrigado. Obrigado.